Fala, abre. Fala pra vovó ver. Abre. Agora tá com isso. Fala, abre. Abriu. Fala, abre. Abriu. Fala, beijo, vovó. Canta a musiquinha que você tava cantando. Tá muito frio, mãe. Tá menos três, com sensação de menos dez. Tá muito, muito frio. E vai... Nossa, parecida. E vai fazer menos ainda. Tá muito gelado. Mas muito, 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 muito gelado. Deus me lembre. Complicado, viu?